As construções de cenas de One Piece nunca são jogadas por acaso, desde a criação de vilões icônicos sem forma ou essência, passando a heróis renascidos pela ira. Podemos ver o brilhantismo de um bom escritor desses pequenos fragmentos, inclusive algumas dúvidas acabam se destacando no meio de tantos mistérios como o que houve com Denjiro e as suas escolhas, e claro, o que aconteceu com a fruta do tempo ou os poderes de Lady Tolkien? Ela renasceu? Essa fruta existe e está de posse de outra pessoa? A viagem no tempo continuará ativa em One Piece? Quero saber esses segredos? Então se ligou, vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês estão. Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem em One Piece 9, cheio de revelações bombásticas, heróis renascidos, vilões sem forma e mais ainda a grande questão, o que aconteceu com os poderes de Lady Tolkien? Assiste até o fim, está bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, inscrito no Mangalático, dispara o like. E agora com vocês, todos os segredos de One Piece 9, 7 e meia. Nosso episódio abre com Orochi tremendo em uma banheira de água fervente muito quente, muito por não comprovar que os retentores estavam realmente mortos após o castelo de Odin ser queimado, mas também ligado às cobras que tem sangue frio, que é bem legal esta pequena cena. E é quando chegamos então a grande revelação, talvez a mais interessante do episódio, que por mais que grande parte dos fãs já apostasse nisso, não deixou de ser surpreendente ver o que aconteceu com Denjiro quando ele assumiu a persona, a cria da ira que o tirou e claro, o garoto da Hora das Bruxas. Denjiro simplesmente mudou suas feições pelo ódio e pela raiva do que aconteceu com Kouzuki Oden e Lady Tolkien. Essa é a sua face de fúria. Kiyoshiro acabou herdando a posição de Hyogoro como novo chefe da Yakuza da capital das flores e jurou lealdade ao Orochi. É curioso que as pessoas deram a Kiyoshiro o apelido de Dorminhoko, porque a sua face apresentava sempre essa impressão. Isto veio porque Kiyoshiro na verdade era ativo durante a noite, roubando e distribuindo dinheiro como garoto da Hora das Bruxas, o que acabava o deixando sonolento durante o dia. Kiyoshiro é um grande aceno também para o personagem Nemuri Kiyoshiro, um personagem principal de uma peça teatral kabuki do período feudal no Japão, um ronin, um samurai sem mestre de olhos sonolentos e com ódio feroz. Mas Kiyoshiro achou um grande alento em meio a toda essa ira e raiva quando a sorte ou destino soprou em direção a ele e uniu novamente com a jovem Hyori que fugiu de Kaomatsu porque o Kappa não queria comer a comida que ele trazia e dava tudo a ela. Kiyoshiro acabou adotando Hyori e a colocando sob os seus cuidados, fazendo ela assumir então o nome e a persona de Komurazaki, o dinheiro que ela tomava de homens perdidos na luxúria com sua beleza, era entregue a Kiyoshiro que então distribuía aos cidadãos mais pobres como o garoto da Hora das Bruxas. A conquista de Denjiro é nada menos que lendária, 20 anos se curvando e servindo ao homem que brutalmente matou seu mestre e planejou contra todo seu país, é exatamente como acontece no conto dos 47 ronins, seja humilhado e desonre o nome do seu mestre apenas para baixar a guarda do seu oponente. De todos os retentores, Denjiro é o mais inteligente, sabemos que quando jovem ele já era um malandro enganador, e ele usou isso contra o próprio Orochi que por ironia do destino, ascendeu ao trono, também enganando as pessoas. Orochi foi a queda de Oden e no mesmo sentido Denjiro será a peça fundamental na queda de Orochi. Como Kiyoshiro, ele é o samurai mais respeitado em toda a Wano nesse ponto, tem diversos subordinados sob o seu comando, ele tem a confiança de Orochi e conhece seus caminhos e planos. Mesmo que Kinemon e os outros não consigam reunir aliados suficiente, Denjiro já está à frente no jogo. De fato, 90% dos cidadãos, pelo menos da capital das flores, o respeitam muito mais do que o próprio Orochi. Então se ele quiser reunir todos para a guerra, assim ele o fará. Certamente seu plano era esperar Kaido e Orochi partirem de Wano em direção a Onigashima, e depois assumir o controle da capital das flores de Wano quando chegasse o momento da profecia de Toki. Sua proximidade com Orochi todos esses anos pode ter levado ele a perceber que havia de fato um traidor entre eles ou mesmo um espião à espreita. Ele reconheceu o plano de ataque ao pegar um dos cartões que Kinemon desenhou e distribuiu convocando os samurais para o levante. Ele sabia do ataque. Aqui também aprendemos como o Ryori sobreviveu ao ataque mortal de Kiyoshiro quando ela veio a bater em Orochi no presente. Ele pede que ela sempre carregue uma bolsa de sangue dentro do seu kimono. Ele diz que Orochi está profundamente apaixonado por sua beleza e que caso precise separar Orochi de Ryori, será pela morte. Eu gosto como o personagem Kiyoshiro consegue manter a sua sanidade depois de tudo o que veio a acontecer na sua jornada. Talvez você não saiba, mas Kiyoshiro, além das referências reais baseadas no teatro Kabuki, também uma grande homenagem ao sensei de Eiichiro Oda que criou um dos melhores vilões já feitos em todos os tempos, Enishi, rival final de Kenshin em Samurai X. Enishi testemunhou a morte acidental de sua irmã nas mãos de Kenshin que o deixou traumatizado em um estado completo de choque perpétuo resultando em seu cabelo ficando completamente branco. Enishi despreza Kenshin de todo o seu coração querendo nada mais que ele sofra e passe pelo mesmo inferno que ele próprio passou. E o plano de Kiyoshiro é fazer Kaido e Orochi pagarem por tudo ao mesmo tempo. Por isso, a exemplo, ele salvou Orochi durante a execução de Yasui. Ele tinha um plano de 20 anos para derrotar os dois. Orochi não podia cair sozinho naquele ponto, pois Kaido entraria em cena. Em seguida, vemos mais um flashback entre Orochi e Kaido. E este é o grande momento em que Orochi acaba descobrindo sobre o retorno das bainhas 20 anos após o seu salto no tempo. É legal Kaido ficar surpreso com os poderes da viagem do tempo. A mágica de One Piece é que tudo, absolutamente tudo, é colocado de forma que tenha alguma conexão ou ligação futura. Na minha humilde opinião, Lady Toki ainda pode estar viva. Quando ela caiu, tinha um pirata das feras bem no local da sua suposta morte. E por que eu aposto que Toki está viva? Primeiro que abre margens para o seu fruto renascer. Isto é que se for mesmo uma fruta e não for um poder inerente de Toki. Afinal, Toki tem o mesmo nome do seu poder. E em nenhum momento nas traduções oficiais é nomeado seus poderes como sendo de uma Akuma no Mi. É apenas chamado poderes da Toki Toki. O que é curioso, porque temos essa teoria de que as frutas talvez possam ser almas do povo do reino antigo. Os demônios que residem nos frutos. E Toki pode ser a última remanescente com esse poder real. Sendo realmente seu e não vindo depois de consumir um fruto. Mas, se for uma Akuma no Mi, ela pode estar com outra pessoa. Shanks pode ter o poder de Lady Toki atualmente? Eu duvido. Ele e Kaido já se encontraram antes de Marineford. Onde o Ruivo veio a impedir Kaido de ir em direção a guerra. Não acho que teve luta nesse ponto. Mas, Kaido certamente conhece os poderes de Shanks. E visto que ele não sabe sobre viagem no tempo. Isso acaba comprovando que não está com Shanks esta Akuma no Mi. Outra pessoa, talvez a única que na minha opinião faça sentido ter esse poder. É o Almirante Green Bull. Visto que sua cor é verde. E essa cor geralmente é sempre utilizada para retratar coisas relacionadas ao tempo. Mas, de qualquer forma, meus amigos. Viagem no tempo é extremamente perigoso para qualquer história. Não creio que Oda deixe isso nas mãos de outra pessoa. Essa fruta. É muito fácil virar um deus ex-máquina. Pois, pense por um segundo. Sugar e seus poderes de brinquedo podem ser revertidos. Enviar alguém mil anos no futuro, não. Porque é impossível voltar ao passado segundo a própria Toki. Então, esse poder deve realmente ficar onde sempre esteve. Com a sua portadora. E o que me diz sobre Toki estar viva não é nem mesmo esse poder de viagem no tempo. Mas a sua história. É impossível ser contada por um flashback. Pois, podemos ver por que ela saiu do século perdido. Sim, mas não podemos ver as suas escolhas já ao lado de Oden. Visto que só ela pode revelar suas intenções e como elas mudaram nesse período. Oda gosta de nos confundir. Se lembrem do próprio Hitetsu. Que tem a mesma voz do dublador de Sukiaki. Supostamente morto. Por isso, meus amigos. Pode não ter sido por acaso aí Kaido não saber sobre os poderes da fruta do tempo. Pode ser que ele apareça confrontando Toki. Quem sabe viva. E perguntando mais sobre isso. Mas, voltando a Kaido. E Orochi, o dragão, pede para que ele entregue os retentores. Caso eles sejam capturados. Kaido quer mantê-los vivos. Porque tem algo importante a perguntar para eles. Talvez ele queira saber como eles se sentem perdendo o seu líder. O próprio Kaido também perdeu o seu capitão. Quem sabe Rox Dizzy Beck não foi uma figura muito proeminente e importante na vida de Kaido. Quem sabe ele queira aprender mais sobre o One Piece e o século perdido. Kaido pode estar interessado no sonho de Oden. Suas últimas palavras sobre abrir as fronteiras de Oano. E claro, o seu diário de viagem a Left Day. O que com certeza vai ser muito importante aqui na história. Bom, Orochi começa a nos contar mais sobre o espião no castelo de Oden. Esse traidor nasceu em uma família de atores e perdeu seus pais no palco. Durante a grande repressão de One a caça contra o clã Kurozumi. O traidor é um descendente direto do assassino de Daimyoz. O primeiro Kurozumi que deu início ao expurgo de seu clã. Quando veio tentar envenenar todos os Daimyoz para tentar se tornar o Shogun. Mas acabou falhando miseravelmente por conta do nascimento inesperado. De Kouzuki Sukiaki. E após isso, esse jovem perdeu seu coração e se tornou uma casca vazia de sentimentos. Ele perdeu sua forma, sua essência. Mas em seu caminho surge Orochi com seu prólogo de vingança ainda iniciando. Orochi adotou o jovem e pediu para que ele atuasse mais uma vez. E o novo palco. Viver como um retentor de Kouzuki Oden. E morrer também desta forma. E esse traidor, pela primeira vez há tempos, está feliz por ter finalmente encontrado uma maneira de vir a morrer. Orochi lhe entrega então uma Akuma no Mi para seguir com o seu plano. E aqui a gente passa a entender aqueles grandes momentos em que Denjiro começa a conversar com Oden sobre a falta de dinheiro que vem aumentando em Kuri. Orochi ia pegar dinheiro emprestado, mas levava o dobro do que pedia porque o traidor vivia ao lado de Oden e assim roubava muito mais dinheiro de Kuri. E o traidor encontrou seu pico de insanidade quando aceitou morrer junto de Oden, mesmo não nutrindo qualquer sentimento por ele. Sua única tarefa era vazar informações para Orochi. Oda tem escrito muitos vilões profundamente perturbados emocionalmente. Podemos começar até com Geku Moria lá no início da série, seu medo da perda. Que fez com que ele construísse uma equipe de mortos vivos para que ele nunca mais possa perder alguém próximo a ele novamente. Temos Rode Jones, um oportunista que usa as tensões raciais para progredir os seus planos. Do Flamingo, que perdeu o controle da sua própria raiva e infância e agora é obcecado com o controle. Dress Rosa é literalmente sua caixa de brinquedos e ele é o mestre das marionetes. Eu não acho que ele realmente queria ser o rei pirata ou ter poder como um imperador. Do Flamingo só queria brincar com a vida das pessoas e se sentar em um trono de cinzas. Temos Big Mom e seus problemas graves de abandono que a fizeram criar uma terra do nunca infernal onde você não pode deixá-la nunca mais. Agora temos um ator emocionalmente imparcial que imitava e manipulava todos ao seu redor. Que teria ficado feliz morrendo como uma balinha de Oden ou morrendo como um traidor. Simplesmente porque ele não se importa com nada. Ele só quer achar um lugar para morrer preferencialmente no palco da vida aonde ele atua. Eu me pergunto que tipo de bagunça Ichiruoda tem reservado para Kaido e todo o seu passado. Sua depressão, seu hobby de atentar contra a sua própria vida. Um homem que para se sentir vivo pode queimar todo o mundo na maior guerra de todas. E que agora parece que a fagulha foi acesa. Ela finalmente vai começar. Afinal as armas e os navios já estão prontos. Tropas numerosas estão se reunindo para a invasão. E no Crepúsculo eles partem o dia do Festival do Fogo no Porto Tokage. Avante para Onigashima. E é isso meus amigos. Que episódio maneiro hein. Finalmente vai começar a invasão a Onigashima. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês acharam da construção do traidor, do vilão? Deixa aqui embaixo. Claro sem dar spoiler porque tem gente que só assiste o anime e ainda não sabe quem é o traidor. Apenas cite o que você pensa desse grande personagem. E mais ainda. O que aconteceu com os poderes de Toki? Ela está viva ou ela morreu? Seu fruto renasceu? Se sim, quem vai herdar esse poder? Deixa aqui. Quem sabe fazemos um vídeo só disso depois. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Até os próximos vídeos. Valeu por assistir. Fui. Tchau.